Por que que a Lourdes é misteriosa? Porque, como todo mundo, ela tem os segredos dela. E isso tem a ver com sobrevivência. Por isso que a relação delas é difícil. Ela não entende, não aceita e, por vezes, com razão. Vou usar uma frase muito clichê, cara. Mas se eu não falar isso, eu não vou estar mentindo. Realmente é um presentaço. Ela que é o motivo da primeira temporada, né? E dar voz a essa personagem e mostrar esse humano dela é importante, né? É importante falar, olha pra essas pessoas. Então, sofreu racismo, tem que denunciar. Tem que falar, gente. Foi agredida, nós como mulheres negras que estamos lá no fim da fila, e nós temos que denunciar. Não se cale. Não se cale. Grite. Grite. E aí é muito louco, porque mesmo lendo uma cena forte, você fala, ou eu conheço alguém que já passou por isso, ou eu já passei por isso. Mas ela sou eu, cara. Ela é minha irmã, ela é a Teca. Não é possível que um país viva bem com tanta desigualdade, né? Não dá pra acreditar num país onde as pessoas são assassinadas simplesmente porque são negras ou porque são homossexuais. E dói em mim. Gente que nem a gente não tem quem defenda, não. A gente precisa se virar pra sobreviver. Se a gente escorregar, vem alguém atrás da gente. Quem vem atrás da gente? Então é preciso assistir essa série pra quem sabe, é... Pra quem sabe as pessoas se reconheçam e se vejam quando tá odiando e falar, nossa, eu odeio assim. E vê que não tem sentido, né? Tomara que essa série faça com que as pessoas pensem, com que elas reflitam. Você odiar um outro ser humano, que também sente, que também pulsa, porque ele é diferente de você, tá errado. Morre, viadada! Pode sentar. Morre, viadada! Morre! Eu sou um firra! A Jaqueline e a Lourdes somos nós mesmos. A gente sabe do que a gente tá falando. Não é um personagem distante. Acho que as pessoas precisam ver a série porque a gente acha que tá tudo muito longe. E a gente vai perceber que tá na gente.